E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje eu estou trazendo uma dica muito top para você garanto que essa dica aqui vai somar demais para a tua criação de galinhas aumentando as chances e o sucesso na avicultura mas para isso já vou logo adiantando que você tem que ver o vídeo até o final para entender bem e dar procedimento a isso de forma correta caso contrário você pode estar fazendo coisa errada aí, beleza? Então pessoal já vai deixando o teu like e se inscrevendo nesse canal para que você venha sempre ter acesso a esse arsenal de informação para formar você uma avicultura de sucesso Hoje a gente vai falar sobre o farelo de trigo da gogo nas galinhas E agora Rodrigo, isso é verdade ou é mentira? Pessoal, eu garanto que você vai se surpreender com a resposta nesse vídeo aqui Bom, farelo de trigo é um alimento ainda assim usado na ração de galinhas e usado até em quantidade grande por pequenos criadores por conta da economia É um alimento mais barato que muitos outros, tipo ração pronta, milho, soja, enfim, é um alimento bem mais barato Porém, esse farelo de trigo ele não tem um valor nutricional para as galinhas em particular Pois as galinhas não conseguem digerir, não conseguem quebrar as fibras desse farelo de trigo E é aí que mora o problema E eu vou explicar para vocês Sim, ele entre aspas, bota uma aspas bem entre aspas mesmo Dá gogo Mas não só gogo, como qualquer outra doença Veja bem por que Quando a gente serve uma alimentação balanceada para as galinhas Ela está ingerindo aí uma variedade de nutrientes minerais, enfim O farelo de trigo, além de ser pobre em nutrição Ele é muito rico em fibra e as galinhas não conseguem digerir essa fibra Então é como se as galinhas estivessem comendo isopor Ela não está recebendo uma alimentação que vai suprir as necessidades dela Porém, encheu o papo, ficou satisfeito e acabou Entendeu? A galinha sempre vai ficar com vontade de comer mais e ficar satisfeita assim Porque encheu o papo, beleza? Vai sossegar um pouco Depois vai estar doida atrás de alimento Porque não está suprindo as suas necessidades Sendo assim, tornando frequente a alimentação das galinhas por via desse alimento Você vai cada dia diminuindo a resistência do sistema imunológico das suas galinhas E por isso que ligou-se o mito de farelo de trigo da gogo Mas não de Ah, eu vou dar farelo de trigo para as minhas galinhas e elas vão pegar a gogo Não é assim Tanto o gogo Tem o gogo de caroço, que é a boba viária Tem o gogo normal, esse gogo de coriza Pode ser qualquer outra doença A ave vai ter uma sensibilidade maior E adoecendo com qualquer coisa A ave, às vezes, até um verme pode chegar a matar essas aves de tão fraca que está Que o verme ainda assim fica sugando os nutrientes das galinhas o pouco que tem E é aí que o farelo de trigo pode dar gogo nas suas galinhas Mas não diretamente Dei farelo, aí ela pegou o gogo Dei farelo, ela pegou o gogo Igual aquele mito que tem de não pode dar manga para as galinhas, não pode dar milho verde Não é o alimento em particular que daria gogo Mas tem consequências que envolvem ele que faz com que chegue a esse ponto O vídeo é mais para alertar para vocês E tirar essa dúvida Porque quando você vê no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook Vai saber entender, se não opinar Mas você já vai saber entender Por que o farelo de trigo chega a dar gogo nas galinhas E outra coisa também Galinha pode sim comer farelo de trigo Mas jamais essa fonte de alimento pode ser a principal Ou nem metade Não posso pegar uma saca de ração de 40 quilos E botar por exemplo 20 quilos de farelo de trigo É como se eu estivesse adicionando isopor para as galinhas Entenderam agora qual a funcionalidade disso? Praticamente nula O farelo ele tem uma propriedade que é importante para as galinhas Mas em pouca quantidade Por que? Elas não absorvem em alta quantidade Então qual o motivo de eu dar uma alta quantidade? Se elas não absorvem Então o pouquinho de fibra que elas conseguem absorver É aquele pouquinho que geralmente é botado na ração de postura Na ração de crescimento Vai sempre um pouquinho Mas uma dosagem bem minúscula Para que venha trazer alguns benefícios às galinhas Não é que ele vai fazer mal Mas se ele for a única fonte sim Os prejuízos vão ser insanos E você pode botar toda a sua criação a perder Galinha pode comer de tudo Mas não pode ser só uma fonte Exemplo Galinha pode comer milho E a maior fonte de alimento das galinhas Principalmente em criações caseiras É o milho Mas geralmente a galinha está solta Como um bichinho aqui Como um outro ali Cisca aqui Como um verde ali E o milho acaba não sendo Mesmo que a gente diga Ah eu dou só milho Mas a galinha durante o período do dia Ela não vai comer só milho Porque tem outras coisas que ela tem acesso Entenderam? Diferente de você dar só milho A uma galinha presa Que seria totalmente inadequada Ah minhas galinhas comem milho direto Só milho E não adoece Não adoece porque não pegou ainda E talvez nunca adoeça Mas a diferença é que Quando a adoeça vem O estrago é maior Entendeu? E ela tem maior sensibilidade Não é o fato que você dá só milho Para as suas galinhas Ou só farelo Já vai adoecer Não é assim que funciona As possibilidades aumentam E assim aumentando os riscos E ninguém quer estar correndo Tendo chance De perder suas galinhas Por conta de uma alimentação irregular Ah Rodrigo Mas eu não posso criar galinha dando ração Pessoal Se não pode criar 100 galinhas Da forma correta Cria 50 Se não pode criar 50 galinhas Da forma correta Cria 25 Eu não posso comprar alimentação Para as minhas galinhas Cara Então cria só o que você consegue Eu sei que a vontade De ter uma quantidade maior de aves É grande A vontade de crescer na vida É grande Mas já que você quer Ingressar na criação de galinhas E tornar isso um projeto futuro Tornar uma fonte de renda Para você Por exemplo Aí mais que nunca Você tem que começar Da forma correta Entendeu agora Já que vai começar Começa certo Começa dando ração Para pintinhos Os pintinhos vão desenvolver mais Os pintinhos vão ter mais saúde Começa depois Variando Aí Dar ração de crescimento Se não puder Dar só ração de crescimento Dar metade Ração de crescimento Se o pintinho estiver solto Mistura com chanel Mas não deixa eles Presos A uma única fonte Da alimentação E você pode estar Tendo prejuízo Beleza Quem gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Qualquer dúvida Já sabe Deixe aqui no campo De perguntas Que eu vou ter o maior prazer Em responder vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo